Bem-vindos ao vídeo onde eu explico como grifar texto. Nossa, Gabs, mas todo mundo sabe como grifar texto, né? Bom, mais ou menos. A gente tem a mania de grifar demais, ou grifar de menos. Vocês já viram no meu vídeo de esquema de cores, como eu faço o meu esquema de cores? Mas eu vou relembrar. Amarelo pra importante, rosa pra artigos e leis, no caso do direito. E esse aqui é excepcionalmente pra autores ou títulos. Eu grifei com o amarelo a parte fina, quando eu acho que é relevante, porém não muito importante. O que eu quero dizer é, eu vou lendo, geralmente essa parte mais introdutória vão trazer uma noção introdutória. Portanto, não necessariamente elas vão ter alguma relevância, algum conceito, algum fato que precisa da sua atenção e da sua compreensão. O que eu quero dizer é, não que não seja importante, ela vai trazer geralmente uma noção histórica, porém, vai ser onde o seu raciocínio e sua compreensão deve ficar mais atenta. Ele tá falando aqui das relações entre economia e direito, e falou e fez um panorama histórico. Dentro desse panorama histórico, eu selecionei a parte que então eu achei uma coisa relevante para grifar e fiz o grifo pequeno. Aqui, como vocês podem ver, eu não achei nada necessariamente relevante para grifar. E passamos aqui pra parte dos autores. Como estão em parágrafos aqui, o que cada autor diz, eu não achei necessário grifar de amarelo de novo, mas eu selecionei aqui. Então, vocês podem ver que em um texto você não precisa grifar tudo. Como tá falando, nesse caso, de autores, eu grifei o que é cada autor, e eu ainda posso grifar tanto de amarelo quanto dessa cor aqui. A ideia principal. Eu tenho mais algumas coisas, e aonde eu achei mais importante, que a gente tá falando da atualidade, eu grifei com amarelo inteiro, o full. Aqui, como estava se tratando de um conceito, e eu grifei excepcionalmente de outra cor, eu aqui coloquei mercado, e ó, este configura como sistema de confronto, né, né, né. Então, esse daqui é um conceito relacionado, então, vocês viram que eu grifei de com a ponta fina do grifatesto e a ponta grossa, a ponta inteira, eu marquei a palavra. Tem gente que gosta de fazer uma cor pra cada, e eu acho isso bem desnecessário. Igual aqui, lucro, eu grifei com a ponta inteira, e aqui, todo o resto que eu achei necessário e relevante, grifei com o fino. Igual aqui, bem estar geral, você bate o olho, você já bate, você já capta a palavra-chave. É assim que eu gosto de grifar. Eu vou mudar de livro pra vocês verem melhor. Aqui nesse livro de falência, que é Direito Empresarial, vocês podem observar a mesma coisa. O que eu grifo, então? Eu gosto de grifar conceitos, como aqui, ó, é um termo em latim, da onde veio a palavra falência, eu achei relevante. E eu sempre tento grifar conceitos sobre uma coisa que vai me demandar raciocínio lógico. Gosto de grifar algumas críticas que eu acho relevante, na minha opinião. E também gosto de grifar, além das coisas de artigo e lei, qualquer outra informação relevante. Tudo bem. Mas, Gabos, o que é uma informação relevante suficiente pra eu grifar? Vamos lá. Uma parte que vocês ignorem o post-it, porque é um resumo da página, eu gosto de grifar, principalmente, palavras-chave, como eu disse. Então, vocês podem ver aqui, pedido de falência, setança decretatória, que vai estar aqui embaixo, decretada a falência. A fase falimentar, eu vou... O que eu grifei? Vai atuar como um processo de execução. Então, eu já leio o título e a primeira parte grifada, isso que tá grifado com o fino, e eu já sei do que que a fase falimentar se traz. Então, quando eu for revisar o texto e for dar aquela olhada geral, se eu olhar só títulos e coisas grifadas, eu já vou saber do que se tá falando. Vocês podem ver também que eu gosto de grifar algumas palavras, e não uma frase inteira ou um parágrafo inteiro. Quando é um parágrafo inteiro, que eu acho importante, eu vou fazer uma chave somente. Estão vendo? Que é assim que... Lidando. Aqui em rosa, ó, como se tratava de lei, eu grifei de rosa, excepcionalmente. Aqui. Achei uma coisa super, ultra importante. Eu grifei com o lado inteiro do grifar texto. Então, aqui, ó, legitimidade passiva específica, falência só se aplica aos empresários, e sociedades empresárias que não sejam afastadas, insolvência, impossibilidade, insolvência jurídica e não econômica. Eu leio pressupostos aqui da instalação da falência, se eu ler só o grifo eu vou entender o resto. O que que isso significa? Não que toda essa informação que não está grifada não seja relevante. Às vezes é um exemplo, às vezes é o autor repetindo, ou às vezes é se aprofundando, mas numa hora de uma revisão, é interessante eu ler o que está grifado tão somente. Então, por isso, não que o que não esteja grifado não seja importante, mas na hora de revisar é uma coisa que facilita bastante. Eu, vocês, como vocês perceberam, eu não gosto de grifar muito, eu grifo bem pouco, aliás. Outras dicas, leia o seu texto primeiro, antes de grifar qualquer coisa. Por que que eu estou falando isso? Às vezes a gente acha que alguma coisa é importante e no fim das contas ela não é. Segundo, realmente procure grifar pequenas frases e pequenas palavras que te façam remeter à ideia do parágrafo como um todo. Vai lendo parágrafo por parágrafo, lê tipo assim, ó, isso daqui. Leu e entendeu o que é a fase falimentar. Volta de parágrafo em parágrafo e pensa qual que é a palavra-chave que resume o parágrafo. Se não tiver, tudo bem. Se o primeiro for uma introdução para o segundo e vai ter mais informação, aí você grifa. Essa é a minha, minhas dicas para como grifar textos, qualquer tipo de texto um pouquinho mais técnico. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no joinha, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário me dizendo o que você achou. Até mais!